O penúltimo dia da Feira do Empreendedor terminou com quase 30 mil pessoas que passaram pelo local. Neste terceiro dia, mais de 90 mil visitantes desde o início. Grande parte desse número esteve reunida para uma aventura que tem muito a ver com a iniciação no empreendedorismo. Para buscar voos mais altos na vida é preciso, muitas vezes, coragem. Assim também é o começo para empreender. Aqui o contato com a Asa Delta faz cada um sentir um pouco dessa emoção. O medo que dá inicialmente de você empreender é o mesmo do frio na barriga que dá de saltar. E que você vai ter que ir buscando ter coragem e seguir adiante. Foi legal, foi interessante. Muito legal, divertido. Recomendo. Vale a pena ficar uma hora lá na fila. Vale a pena. Nessa comparação, o medo de muitos é mais... De empreender. Voar de Asa Delta, eu vou. Mas certamente essa coragem de empreender aqui na feira é mais fácil de conseguir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.